Música 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 Fala senhoras Música Entregar esse aqui para mim a tua Música Música wanna lá embaixo A um coletadora de troncos Ok, agora já partiu Música 직접 Música Música Tá chovendo, pra me complicar mais ainda, brincadeira. Também no peixe. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou! O que é? Eu vou jogar aqui! ali por tudo! Vai ficar... aqui! Aqui está! Temos um motor de estrelas! O O R2... O R2... O R2... Um molhado, tô ficando nervendo agora. Parou de chubir. Opa! Parou de chubir, isso é bom. Um perninho, um combate. Então, o Cascadia... Flatline Cascadia. Acabei de Sniper. Sniper, RR. Motor Detroit Series 60. Segundo 5. Motor Detroit S60. Motor Detroit Diesel. Fiquei daqui para baixo. Você perde a velocidade aqui. Olha que eu tô trabalhando. Eu tô fazendo uma peça lá. Um peito de trem. Um peito de... Um peito de... Um peito de... Então... A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem prontinho, mas é só Vamos ver isso aqui Estarão de estrada de presa Estarão de estrada de presa Estarão de estradas Estão de estrada. ắng A CIDADE NO BRASIL 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 BANCO CREEK A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Muito diferente, eu vou mostrar aí debaixo a velocidade, está meio retinho, muito penetrativo, aquela setinha amarela ali, a velocidade desejada. Perde, agora, 60 a velocidade, vai ser esse volante. Pode ficar para um segredo. Eu saio de dinheiro. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, então, eu vou deixar aqui. Exit right Keep left, and then turn left Turn left Go straight Go straight Ah, ele tem que ser um som de proximidade ali, piscando ali, mas não faz bagulho, ela acende. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou trazendo as águas agora Estou trazendo as águas agora Estou trazendo as águas Estou trazendo as águas agora Estou trazendo as águas agora Estou fazendo as águas agora Estou trazendo que se isto Você está fazendo as águas agora E aí, sim, por aí. E aí, esse é o solapô. E aí, a gente não ia embora. Right on time. Beleza. Fiz o estafio no lugar. Estafio no lugar. Estafio no lugar. Formalizar a entrega. Vamos sair aqui. Vamos sair daqui. Tem saída aqui. Tem. Uma trem. Uma carga de deputado. Um monte. A pain da pedora. A pituit. A primeira vez a temer em uma craza. Tem na praia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente tem que entregar as glórias na cidade de Omak. Opa! Vamos lá. A gente me deixou passar. Vamos lá. Vou colocar na boleira. Vamos lá. 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 Vá para a esquerda e voltá-la à esquerda. Agora que eu não vejo o sinal que esse está dado. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Tá leve! Nossa, eu tenho que subir! Você tem que subir o vidro! Tá, galera... A carga tá mais leve do que a... Faz metade da carga que a gente vai viver. A carga tá pesada aqui. A gente vai ver... A gente vai ver... A gente vai ver... Que tipo... Que tipo... A gente vai ver... Isso aqui é tudo bem. É... É... Um... 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 Isso aqui é... Um... Um... Ok... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Go straight. Go straight. Keep right, and then exit right. Exit right. Keep right, and then turn right. Turn right. Keep 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 right. Amém. 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 Acaixada. Mãe. Cidade. Cidade. A gente está fechando a chave aqui. A gente está pegando a chiqueira. 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 Olha! Um monte de transparente. É um... 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 Guarda o leite Antes a gente bateu bem ali no Gromach A CIDADE NO BRASIL 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 Este é onde é terminado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.